E o Brasil é campeão, a gente mostrou campeão no surf e agora vai mostrar o campeão no futebol feminino, pessoal. Marta e companhia, hein, Seu Jair? Ah, agora sim, agora fala a minha linguagem. O Brasil empatou em 0x0 com os Estados Unidos. Passou. Mas conquista mais um título, né? Por ter a melhor campanha no torneio, né? E a Marta realmente é diferenciada, viu? Ela fez três gols em cima dos Estados Unidos, de virada. O Brasil ganhou de 3x2. Mas parabéns a essa garotada que precisa de apoio, de incentivo, de patrocinadores, porque o futebol feminino é esquecido aqui no Brasil, viu, gente? É esquecido sim.